Música Das ruas da capital e do interior para o palco do Teatro Castro Alves Música O som e o trabalho social das orquestras filarmônicas da Bahia vão receber o apoio do governo do estado 183 entidades que há um século mantém viva a tradição de escolas de música em 170 cidades baianas terão à disposição recursos e uma série de ações para modernizar e divulgar as orquestras A gente vem construindo esse programa semelhante ao Ouro Negro um programa de credenciamento e a partir daí de pontuação e todas as filarmônicas vão receber entre 24 e 30 mil para apoiar na compra de instrumentos, de fardamento, etc. Mas para além do recurso financeiro, assim como o Ouro Negro a gente prevê a publicação de um catálogo mostrando esse universo das filarmônicas o que dá visibilidade a eles e um trabalho com outros parceiros fortalecendo a gestão dessas instituições qualificando a gestão fazendo com que haja um diálogo mais contemporâneo desses gestores dessas instituições, como se falou, seculares com o mundo real com outras fontes de financiamento com o universo da mídia enfim, com o mundo contemporâneo com o século XXI Ouro Negro